Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Ando Errada Que Já Deixei Meus Bolos Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Linhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amar É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal Nem Toda Estrada Tem Final E O Que Eu Quero Saber Como Vou Deixar Você Se Eu Sente o grupo, papai Regro, vai! Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Se Eu Te Amo É O Que Me Importa É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal Nem Toda Estrada E O Que Eu Quero Saber Se Eu Te Amo Se Eu Te Amo Se Eu Te Amo Se Eu Te Amo Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo Se Eu Te Amo E O Que Me Importa Se Amo Se Amo Obrigado.